Agora eu vou mostrar como a gente aproveita um pouco mais o nosso relacionamento man-to-man, especialmente daquela tabela pivô, que é a tabela que liga os dois registros, ou seja, que faz o relacionamento man-to-man, que vai realmente acontecer. Então aqui eu vou criar uma nova rota, só para a gente fazer o nosso teste, onde a gente vai explorar agora mais sobre o nosso relacionamento pivô. Eu vou lá no nosso relacionamento, exatamente lá no nosso model user, e aqui nós temos o relacionamento de man-to-man, entra o usuário onde eu recupero as permissões do usuário. Se a gente olhar naquela tabela de permission user, lá ela tem mais alguns detalhes. Então você confere aqui, pode vir aqui em database, migrations, temos o nosso último migration aqui. Essa é a nossa tabela pivô. A gente colocou aqui de propósito uma coluna adicional chamada ativo, ativo. Ok. Então se eu quero recuperar este valor e fazer qualquer coisa com ele, ou seja, mostrar esse valor por algum motivo que eu preciso dele, eu posso vir aqui e utilizar o método, o if. Aqui o VSCODE não está me ajudando a interpretar, porque faltou tirar o ponto e vírgula aqui. Então o if, pivô. E aqui eu indico, eu passo um array quais colunas eu vou retornar, ou seja, eu vou trabalhar, eu quero utilizar de alguma forma. Então para mim ter acesso a essas colunas, eu preciso retornar elas aqui. Então veja que eu posso passar um array, ou o mix das colunas, ou seja, como se fosse um spread. Passando coluna A, coluna B, coluna C e assim por diante. Os parâmetros em spread. PHP me permite isso também. A partir da versão 7, claro. Então aqui eu vou retornar justamente aquela coluna, que é justamente a coluna ativa. Se eu quiser retornar também o created, posso retornar aqui. Se eu quiser retornar o updated, caso tivesse, no caso tem, eu posso retornar aqui, deleted, enfim. Então agora eu consigo, através do alucinamento, retornar estes valores aqui também, ou seja, o valor da tabela pivô, não só dos dados em si. Então aqui eu vou pegar um usuário, user. Vou pegar aqui o usuário 1, que a gente sabe que ele tem algumas permissões. E se eu fizer aqui o user permisso, a gente vai ver todas as permissões do usuário. Beleza, dessa forma eu estou vendo todas as permissões do usuário. Eu já posso trazer também com o if. Então aqui como ele retorna a collection, vejo que ele retorne com a collection, eu posso fazer isso aqui dentro de um loop, para exibir todas as permissões do usuário. Beleza? E aqui eu vou imprimir o nome da permissão. Agora vamos imprimir o nome de todas as permissões do usuário, que no caso é um objeto, permission, name. Então está aqui o menu 2. Então esse usuário aqui, pode até colocar aqui o usuário, o nome dele, para mostrar todas as permissões deste usuário aqui. Então ele vai mostrar o nome do usuário e suas permissões. Então está aqui o usuário e as permissões dele. Beleza, dessa forma que a gente aconselha. Mas e se eu quiser retornar exatamente qual é o valor, que lá nesse relacionamento aqui, a tabela pivô, qual é o valor da tabela pivô que está ligando o usuário a essa permissão? Como que eu faço isso? A gente já criou aqui o nosso if.pivô. Sem isso daqui eu não conseguiria. Agora eu venho aqui e eu quero recuperar aquela informação, se está ativo ou não, por exemplo. Eu pego aqui o nosso permissão, vou ter coque aqui, permissão. Utilizo aqui um atributo que ele queria para mim, uma propriedade chamada pivô. E o nome da coluna, que no caso é ativo. Está aqui, retornou o valor de 1 porque está true. Aqui obviamente você precisa de uma condição, uma armazenar uma variável, mudar o valor, fazer o que você quiser. Mas enfim, veja que a gente conseguiu retornar aqui o valor de ativo porque eu fiz esse esquema aqui. Então dessa forma que eu consigo, no caso, recuperar o valor da tabela que está intermediando, que está ligando os dois registros. Indo mais agora, agora eu vou mostrar como a gente insere. Eu já mostrei como a gente inseriu de forma simples, eu simplesmente peguei um registro e linkei com outro. Mas agora eu vou, no caso aqui, além de fazer isso, eu vou agora inserir adicionando um valor na tabela pivô. Para ficar bem legal aqui o nosso exemplo. Então vamos lá. Então aqui eu vou pegar, já tem o meu usuário, beleza? Então eu vou adicionar uma nova permissão para ele, adicionando um item na tabela pivô. Então como que a gente insere? User, o nome do relacionamento, permissions. E aqui eu vou utilizar o attach. Então eu vou adicionar. Então para adicionar uma nova permissão, bastaria simplesmente passar aqui o edit da permissão. Um rank permissão, um spread com todas as permissões. Dessa forma que funcionaria, a gente já viu que funciona certinho, beleza? Mas agora eu quero falar, não. Para quando eu vou adicionar a permissão 1, eu quero que o valor para ativo seja falso. Para a gente ter um exemplo diferente agora. Agora, como que eu faço? Vou passar aqui um array. Aqui eu vou passar o id ou o próprio registro que eu vou vincular. Então eu vou vincular esse cara aqui com o menu 1, ou seja, com a permissão 1. Então aqui vai ser menu 1, o nome dessa permissão 1. E aqui eu passo. Então ele vai ser aqui desse array. Então aqui é o valor que eu estou inserindo. Então eu estou adicionando a permissão 1. E eu vou falar aqui na coluna ativo. Lembrando que tem que ser qualquer coluna. O valor vai ser falso. Para a gente ter um exemplo diferente agora. Beleza? Então eu estou adicionando aqui a permissão. No caso a permissão 1 já ativo e falso. Eu vou adicionar a permissão 3 também. Se eu não passo, ele vai colocar o valor de default de true. Então eu estou passando o falso para a gente ter dois exemplos aqui bem legais. Salvo aqui. Atualizo. Veja que não deu nenhum erro. Aqui faltou fazer um refresh. Mas se eu atualizo agora, vou comentar aqui para não adicionar de novo. Ctrl K C. Ele vai listar agora o usuário e as permissões dele. Então trouxe. Veja aqui. Aqui no primeiro. Como ele adicionou aqui, o primeiro. Ou seja, a permissão 1. Pro preço do usuário. O valor da tabela pivot, ou seja, o valor da coluna ativa na tabela pivot, ficou falso. Então a gente conseguiu colocar o valor falso aqui. E o mesmo foi para o 3. Ou seja, para adicionar a permissão 3 ao usuário 1, a gente seguiu o mesmo procedimento. Ou seja, seguiu a mesma índole aqui de consulta. Então veja que funcionou. E funcionou certinho aqui a nossa questão de trabalhar e manipular um registro na tabela pivot. Onde a gente, no caso aqui, simplesmente não só inseriu um valor nela, mas também consultou. A gente trabalhou com toda a manipulação nela. É bem simples. Está bem fácil aqui de trabalhar. E veja que você tem uma infinidade muito grande de possibilidades quando você manipula um registro na tabela pivot também. Então a área é praticamente mágica quanto a isso. E veja que você tem um registro na tabela pivot.